Alô, maiquinho? Alô? Acabou Você vai me deixar? Não dá mais Então eu mandei assim pra ela Ô, dá sim! Putaria a noite toda Pra sorra, pra sorra, pra sorra Pra noite, a noite, a noite toda Alamete o pé, tu não é minha de fé Me deu ontem essa buceta, já pensa que é minha mulher Alamete o pé, tu não é minha de fé Me deu ontem essa buceta, já pensa que é minha mulher Alamete o pé, tu não é minha de fé Me deu ontem essa buceta, já pensa que é minha mulher Alamete o pé, tu não é minha de fé Me deu ontem essa buceta, já pensa que é minha mulher Tu tá de óculos, mulher? Só podia tá de óculos ali Só porque saiu comigo ontem, já tá pensando que é minha mulher, porra? E aí, meu mano, MC Léo Mostra pra elas qual é o nosso ritmo E aí, meu mano, Lascar Mas é gostar e desgostar É comer e esquecer Só depois que eu te como, eu nem lembro de você Mas é gostar e desgostar É comer e esquecer Só depois que eu te como, eu nem lembro de você Porra! Vai! 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 Alô, Maikinho? Alô? Acabou Você vai me deixar? Não dá mais Então eu mandei assim pra ela Ô, dá sim! Putaria a noite toda Putaria a noite toda Pra sorra, pra sorra, pra sorra A noite, a noite, a noite toda Segura sua perfeita, porra Alá, mete o pé Tu não é minha de fé Me deu ontem essa buceza Já pensa que é minha mulher Tá de ouro, vai! Alá, mete o pé Tu não é minha de fé Me deu ontem essa buceza Já pensa que é minha mulher Tu tá de óculos, mulher? Só podia tá de óculos ali Só porque saiu comigo ontem Já tá pensando que é minha mulher, porra? E aí, meu mano, MC Léo Mostra pra elas qual é o nosso ritmo E aí, meu mano, Oscar Mas é gostar e desgostar É comer e esquecer Depois que eu te como Eu nem lembro de você Mas é gostar e desgostar É comer e esquecer Depois que eu te como Eu nem lembro de você Tá de óculos? Belinda 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 Obrigado.